Pô, jovens, mais um game que eu falei com um retro gamer acima de 20k e o cara não sabia que existia pro Nintendão DSzão. Ah, tadinho. Brinks with me. Onde já se viu isso, meu jovem? Esse jogo, no NES, no Super NES, foi top, meu jovem. E no Nintendo 64 não teve. Fazer o quê, né? Mas, tendo o DSzão, eu tô falando do ninjão, meu jovem. O ninjão Gaiden. É, meu jovem. Eu vou mostrar pra vocês que esse jogo existe e que é top. É very good. Todo ninja Gaiden faz você sofrer. Ele te mostra que um videogame pode humilhar o ser humano. Esse aqui já não é tão difícil, mas, mesmo assim, você passa algumas horas da sua vida quebrando o seu brain. É, meu jovem. Vamos pra tela cheia pra você ver essa obra-prima? Porque os caras poliram Ninja Gaiden. E ficou essa coisa lindíssima. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL